Olá meus amigos, hoje terça-feira dia 19 de novembro, eu me encontro aqui no gabinete e agora há pouco fiz uma postagem no facebook perguntando a todos os moradores do bairro São Francisco, perguntando como é que estava o serviço de água lá e prontamente a gente recebe muitas reclamações com a falta de água, principalmente nesse período do verão forte e a população dizendo que isso há muito tempo vem acontecendo e que nunca ninguém resolveu. Eu estou aqui no meu gabinete recebendo aqui o meu companheiro Evimar Barbosa justamente para falar do poço do sistema de água de abastecimento que nós estamos montando aí na praça Oswaldo Santos. Quero dizer que o bairro São Francisco sofre há muitos anos por falta de água. Para você ter noção, nos últimos, há mais de 15 anos atrás, que a nossa cidade não recebe um sistema de abastecimento dentro da cidade, na área central da cidade. Então, depois disso tudo, o SAI hoje está fazendo um investimento lá na praça Oswaldo Santos, que vai interligar junto a tubulação já existente e que vai ter uma vazão de quantos mil litros hora? A gente vai colocar 45 mil litros hora lá, hoje é o ano. 45 mil litros hora. Então, hoje, dia 14, hoje, dia 19 de novembro, o bairro São Francisco vai receber a interligação do sistema de água e que, a partir de hoje, vocês não vão mais ter problema de água dentro do bairro São Francisco com a falta de água. Esse é o investimento que o SAI está fazendo. O último sistema de abastecimento que foi construído na área urbana, dentro aqui da cidade de Codó, bem pelo centro da cidade, foi há mais de 15 anos atrás e esse investimento está sendo feito todo com o recurso próprio do SAI. É quando eu digo que precisa-se investir muito em saneamento, precisa investir muito na distribuição de água porque existem muitas localidades em Codó que estão com problema de água e isso não é de hoje. Já tem dezenas e dezenas de verões que as pessoas sofrem com a falta de água. É por isso que eu digo que falta e precisa urgente de investimentos, mas não é investimento pequeno de mandar abrir vala e botar cano, não. É investimento que realmente possa fazer novos poços artesianos, porque o nosso lençol esfriado está cada vez mais difícil, com dificuldade de tirar água. Tem que aumentar a quantidade de poços para poder atender a quantidade de habitantes que nós temos. Evimar, a partir de hoje o sistema... Pois é, a bomba já foi instalada, está em pé. Nós estamos providenciando agora a interligação do poço à rede existente. Estão fazendo uma rede de 100 metros para fazer a parte de interligação. Isso está sendo feito agora. Então, por volta de cinco, cinco e meia, a gente já vai estar colocando o poço na rede. Então, pronto. Hoje dia, 19 de novembro, é um dia histórico para o bairro São Francisco, para toda a região que vai passar a ter água agora com frequência, não só parte do dia. Com frequência para poder vocês terem cada vez mais a qualidade de vida. Obrigado por acreditar e por confiar no serviço do Saad.